O vídeo de hoje é roupas plus size da China E hoje nós vamos trazer quem, 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 quem A queridinha da China, né? A Xen, Xen Então, vem comigo Marilhema Plus Que é que maravilhosas? Tudo bem? Eu sou a Mari, seja muito bem linda no meu canal Sinta-se em casa Ou estamos de cenário novo? Talvez, né? Mas a gente vai adaptar Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o seu like E ativa o sininho pra vocês e ver as notificações Que é muito importante, tá bom? Batemos 100 mil inscritos? Batemos, porém, agora vamos Uma placa de um milhão Ah, é, conta agora de 900 mil Olha, gente Enquanto eu vou mostrar aqui pra vocês Vou tentar colocar aqui do lado, ou aqui do lado Tá? Pra você, um videozinho Meu com as peças Olha só, eu escolhi Esse moletom Que na verdade Por dentro ele é um moletom, mas por fora ele parece O Melanca Sabe tipo um uniforme de escola? Não é muito quente Não é aquele moletom super mega quente, tá vendo? Mas ele é aqui, ó Jogger Ó, tá vendo? Ele tem elástico aqui no pé, na barra Tem elástico na cintura E tem regulagem Eu amei O acabamento, gente Do cordãozinho Que é Olha Ele tá mostrado Muito, muito lindinho, tá? E a parte de cima Que é essa jaquetinha Super linda Também, ó Manga longa Com botões Eu amei Porque eu não tinha nenhuma jaquetinha assim, ó Com esse tipo de botão Sabe? Esse tipo de Body de neném Ó Faz tec-tec Aí você quer fazer uma coisa assim Swelling, assim, do seu marido Aí você pega assim, ó Faz Abre de uma vez Tem que colocar as minerações que eu peguei de cada um Porém, uma dica extra é Tire as suas medidas Saiba as suas medidas, tá bom? Então, quando você for lá no site Você olha a tabela de medidas Pra ver qual tamanho corresponde ao quê Né? Porque a Shein também é um marketing place Então, um monte de gente também vende pela Shein Então, é legal a gente saber As nossas medidas E a mais atividade na compra Olha esse casaco Meu Deus Primeiro que é um casaco tipo Tipo TED Isso aqui é um pelinho tão macio Olha isso Olha isso aqui É um pelinho super mega macio E ele é forrado Tá? Esse aqui, ó É tamanho US22 Tá? Não é aquele tipo X4L É 45XL e tal Ó Gente, vou por ele Vou por ele Porque eu me empolguei com ele Olha isso aqui Olha isso aqui Olha essa coisa aqui Essa bola diferentona Tipo Onde eu vou? Né? Preciso ir pra Paris Shine, me convida Shine, me convida Shine, me convida pra Shine, me convida pra Alguém me chama? Alguma marca me chama Pra você se casar com Olha isso Maravilhoso Tá? E ele também vem com Uma fitinha, né? Pra você fechar E aí usar ele e fechar E tem bolso, né? Que eu amo Uma outra escolha Foi essa camisa Gente, olha que camisa Mais lindinha Cheia de babados Super, assim Vintage, sabe? Amei Amei esses babados Esse dedo bem fresquinho Ela tem um elástico aqui, ó Na manga E tem botões que vêm até aqui em cima Que ela tem aqui, ó Esse detalhe Na gola, tá vendo? Que fica cheio de babadinhos Na gola também Muito, muito lindinho Agora eu vou mostrar esse aqui Que é um casaquinho De tricô De lã Olha Confesso que Quando eu olhei no Eu achei que ele fosse Uma lã mais encorpada É uma lã mais molinha, assim, sabe? Mas, gente Fica lindo no corpo Ele realmente tem essa Essa modelagem Esse caimento Ele tem bobo Eu tava lá no lado Faz um tempo, sabe? Eu amei, gente Como ficou no corpo 10 de 10 pra mim também Essa peça E... Ai, cadê os botões? Quero mostrar os botões Olha os botões Muito lindinhos também Olha Eu amo mostrar os detalhes Essa lã, gente É super difícil de fazer, cara Porque Você vê que você não consegue Ver onde termina E onde acaba Ela é toda tingida Tá vendo? Eu acredito que seja toda tingida Tá vendo? Porque ela é um degradê É um colorido Que é o que é Que vai em degradê Tá vendo? Não parece Não tem várias lãs coloridas A lã inteira é colorida Ai, eu amei, 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 amei E por último Mas não menos importante Esse conjunto Que eu estou Liçado Que é um ouro velho Um dourado Mas é um dourado mais assim Clarinho Não é aquele douradão Assim É um dourado chique É um dourado de gente rica, gente Eu amei Que ele tem essa costura Aqui assim E esse franzido Na manga Achei assim Sabe? De uma simplificação De uma elegância Muito, muito lindo, gente E olha como que ele fica Maravilhoso No corpo Caimento perfeito A pantalona também Super fresquinha Dá pra você usar no calor No dia de calor Tranquilamente Certo? Menina As vezes falando As coisas da Achei Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Qual look você gostou mais Ou qual look você usaria É porque eu quero muito saber E Deixe o seu like Deixe o likezinho E Marca a Achei, tá? Marca a Achei lá Me marca Me marca lá no No dia da Achei Vamos trazer mais conteúdos Da Achei aqui também Belezura? Pra quem não sabe Desde os primórdios Desse Youtube Que eu trago Vídeos falando sobre moda Pulsais da Achei Então muito legal Agora que eu tô fazendo Esse vídeo em parceria Com a Achei Certo? Então é isso, gatinha Espero que você tenha gostado Do vídeo Deus abençoe muito você Um beijo Um outro beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo